Mais uma pra quem tá apaixonado É banda Paixão Rasgada Ao vivo Amigo, essa mulher que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha pra viver só com você Agora você bate e quer briga Você oferece intriga A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto tanto cai nos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda E confesso que ainda pode ser muito feliz Eu lembro que na casa onde morava Quando às vezes desfilava Eu também pedia bis Cuidado que se ela for embora A solidão lhe devora Você não vai suportar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir Só você quem vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto tanto cai nos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Aproveite o tempo e não brigue com ela Sabe aquele amor que a gente nunca esquece E de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos coração padece Chora e se entristece Chora e se entristece Que chegada a pena É futuro e você diz que é passado Mas qualquer um ver que está na presença Não conheço alguém que fique controlado Quando estar ao lado da sua carência Aquela pessoa que você mais ama E tanto perturba a sua consciência Já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje vejo a diferença Você foi amor logo à primeira vista Pena que não tinha muita experiência Se eu pudesse voltar e ao meu passado Tomava cuidado com mais coerência Corrigia tudo com mais coerência Corrigia tudo com mais coerência Onde interrogado não é reticência Meu presente, meu passado, meu futuro Conjugava tudo só na plenitência Coincidência Sabe aquele dia que eu te vi de novo E fiquei pensando que era coincidência Você no mesmo local que eu estava Só que era o destino fazendo exigências Seu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você me olhando percebendo tudo Quanto mais fugia mais me enganava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro eu não te amava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro eu não te amava Amor desse jeito não é brincadeira Você partiu meu coração Deixando esse vaqueiro apaixonado Com esse amor de ilusão Eu só amei e não fui amado Agora eu vejo que eu Eu não mereço esse castigo Gostar de uma mulher tão ruim Mulher do coração bandido Oh bandida, oh bandida Mulher do coração bandido Oh bandida, oh bandida Mulher do coração bandido Bandida, bandida, bandida Mulher do coração bandido Sua bandida, bandida, bandida Mulher do coração bandido Você partiu meu coração Deixando esse vaqueiro apaixonado Com esse amor de ilusão Eu só amei, não fui amado Agora eu vejo que eu Eu não mereço esse castigo Gostar de uma mulher é tão ruim Mulher do coração bandido Oh bandida, oh bandida Mulher do coração bandido Oh bandida, oh bandida Mulher do coração bandido Bandida, bandida, bandida Mulher do coração bandido Sua bandida, bandida, bandida Mulher do coração bandido Vai, a rocha, é paixão rasgada Aô, saudade do vaqueiro caravé Quero mandar uma alusão especial A vaqueirama de Alagoas, Sergipe, Bahia e todo o meu Brasil Qual o motivo, vaqueiro? Qual o motivo? Qual o motivo, vaqueiro? Qual a razão Que fez você perder a sua cabeça E se acabar com as suas próprias mãos? Qual o motivo, vaqueiro? Qual o motivo? Qual o motivo, vaqueiro? Qual a razão Que fez você perder a sua cabeça E se acabar com as suas próprias mãos? Nasces de pobre vaqueiro, tu nasceu pobre Mas pra cantar sempre tivesse vocação Com teu talento conquistou o Nordeste inteiro Com a tua voz arrastava multidões Com teu talento conquistou o Nordeste inteiro Com a tua voz arrastava multidões Dava aboio nas porteiras dos currais O gado vinha berrando e cheirando o chão Vinha correndo somente de alegria Como quem vinha à procura de um irmão Vinha correndo somente de alegria Como quem vinha à procura de um irmão O chameguinho entrou sem desespero Sem você, vaqueiro, ele ficou na solidão E no teu peito a sanfona ainda chora Como quem flora pra cantar essa canção E no teu peito a sanfona ainda chora Como quem flora pra cantar essa canção O teu pai e tua mãe também chorar Se lamentaram seus amigos e irmãos E a champeta que perdia seu tesouro E cai no choro quando eu canto essa canção E a champeta que perdia seu tesouro E cai no choro quando eu canto essa canção Quero mandar uma alusão especial Quanto meu amigo checa do olho d'água do casado Alagoas É banda paixão rasgada Ao vivo Alô, vaqueirama Vem para a boiada Que paixão rasgada tá chegando na área Na fazenda onde eu nasci Ali mesmo eu fui criado Na escolinha da fazenda Onde eu fui matriculado A filha do meu patrão Sentada lá do meu lado Jurando em nos casar E um do outro ser amado Eu era bom empregado Querido do fazendeiro Aprendi lutar com o gado Meu serviço era vaqueiro Um cachorro policial Eu tinha por companheiro E na hora do perigo O cão chegava primeiro Perdi ela em casamento O velho disse que sim No dia do matrimônio Um dia lindo pra mim Fui morar em casa bonita Na frente um lindo jardim E ter a mulher amada Pra viver junto com mim Um dia a mulher me disse Escuta o que eu digo agora Não quero mais o cachorro Na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão Se não quer que eu vá embora Peguei o pobre cachorro E fui matar na mesma hora Eu peguei minha canoa O cachorro acompanhou Ao passar na correnteza Minha canoa virou Foi que meu sentido sumiu E a água me afogou Eu tava quase morrendo E meu cachorro me salvou Eu ia matar o cão Como se fosse inimigo Mas como ele me salvou Daquele triste perigo Hoje em dia eu sou feliz E com alegria eu digo Não tenho a mulher amada Mas tenho um cachorro amigo Aê, paixão Vai matar outro desgramado É paixão rasgada ao vivo Aô, raqueiro Isso é paixão rasgada O áudio do sucesso Ao vivo Ao vivo, viu? Alô, gação Traga mais uma gelada No som coloque a toada Mais bonita do CD Que eu vou sofrer Me acaba na bebida Que a mulher da minha vida Eu acabei de perder Você não vê Sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela Tento e não posso esquecer Eu vou sofrer por você Mulher de gado Eu estou apaixonado E não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você Mulher querida Que no decorrer da vida Você vai se arrepender Sei que você Não quer mais me procurar Só me fazendo chorar De barimba vou beber Quero dizer pra você Mulher malvada Rainha da vaquejada Eu vou esquecer você Sei que não vê Como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber E dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia eu posso esquecer Um dia eu posso esquecer Quero dizer pra você Oh Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber E a noite se eu vou dormir E tanto pensar em mim Dormir sonho com você Essa canção Eu ofereço a Isabela Você é bonita e bela Rainha meu bem querer Por que você me maltrata Por que você me maltrata Tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você Mulher malvada Olha o sucesso Mulher, tu maltrata demais o amor desse vaque Mulher, o que tu faz comigo um dia vai pagar Você pisou o meu coração, fez ingratidão, desprezou meu amor Não liga se eu tô sofrendo, não tá nem aí pra essa dor Mas saiba que o mundo dá voltas e quando eu te esquecer E aí, talvez você queira me amar, talvez se apaixone por mim Aí sou eu quem não vou querer, então você vai ver qual foi a dor que passei Então vai saber o supor que o tanto que eu te amei E você vai chorar, vai pedir perdão, vai implorar E eu dizendo não, eu vou fazer do jeito que você tá fazendo agora E pode esperar, que vai acontecer porque quem faz chorar Pede pra sofrer e quando me querer Não vou querer você, eu vou dizer cai fora Você pisou o meu coração, fez ingratidão, desprezou meu amor Não liga se eu tô sofrendo, não tá nem aí pra essa dor Mas saiba que o mundo dá voltas e quando eu te esquecer E aí, talvez você queira me amar, talvez se apaixone por mim Aí sou eu quem não vou querer, então você vai ver qual foi a dor que passei Então vai saber o supor que o tanto que eu te amei E você vai chorar, vai pedir perdão, vai implorar E eu dizendo não, eu vou fazer do jeito que você tá fazendo agora E pode esperar, que vai acontecer porque quem faz chorar Pede pra sofrer, pede pra sofrer e quando me querer Não vou querer você, eu vou dizer cai fora E você vai chorar, vai pedir perdão, vai implorar E eu dizendo não, eu vou fazer do jeito que você tá fazendo agora E pode esperar, que vai acontecer porque quem faz chorar Pede pra sofrer e quando me querer Não vou querer você, eu vou dizer cai fora Aô, paixão Essa é a banda paixão rasgada, ao vivo Quero mandar um alusão especial pra Laudine Oliveira Em Serrolândia, Pernambuco Aô, paixão Olha a rocha do vaquê Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem, e você Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem, e você Quando eu bati o olho em você, meu coração se apaixonou Pulou no peito Quando eu te vi pela primeira vez sorri Fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, perna bamba Não consegui me segurar Não vejo a hora de te encontrar de novo Pra gente ficar Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem, e você Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem, e você Eu tô afim de alguém, sabe quem, e você Eu tô afim de alguém, sabe quem, e você Eu tô afim de alguém, sabe quem, e você Quando eu bati o olho em você, meu coração se apaixonou Pulou no peito Quando eu te vi pela primeira vez sorri Fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, perna bamba Não consegui me segurar Não vejo a hora de te encontrar de novo Pra gente ficar Eu tô afim de alguém, sabe quem, e você Eu tô afim de alguém, sabe quem, e você Eu tô afim de alguém, sabe quem, e você Bora safou Aô, paixão É ao vivo, vaqueiro É paixão E essa aqui é pro raqueiro beber e chorar Novidade e sofrimento Oh, 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 oh Só nós dois somos culpados de estarmos separados Somos dois errados Vou beber na vaquejada, três dias fora de casa Fazendo verso e bebendo Por vida de sofrimento Mas antes tudo assim não fosse Passo o dia, passo a noite E não vejo uma saída Eu penso em parar de beber Acho que é melhor morrer Que perder a vida Por vida de sofrimento Oh, 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 oh Providade de sofrimento Oh, oh, oh E você só no pensamento Se quiser me procurar, basta o cavalo selar E andar atrás de mim Que eu não digo aonde estou, nem a certeza de onde vou Nem pra onde ir Por vida de sofrimento Mas antes tudo assim não fosse Passo o dia, passo o noite E não vejo uma saída Eu penso em parar de beber Acho que é melhor morrer Que perder a vida Por vida de sofrimento Por vida de sofrimento E você só no pensamento Oh... Oh... Ahou, paixão É pro vaqueiro chorar e perder Eita, conheço o velho ditado Desde o tempo dos arcais Um pai trata de dez filhos E dez filhos não trata de um pai Sentindo o peso nos ombros Sem poder mais trabalhar O velho pegou o estradeiro E com seu filho foi morar O rapaz era casado A mulher deu de brigar Você manda seu pai embora Se não quiser que eu vá O rapaz coração duro Com o velhinho foi falar Para o senhor se mudar Meu pai eu vim me pedir Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Leve esse couro de boi Que acabei de curtir Vai lhe servir de coberta Onde o senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu netinho de oito anos Seu netinho de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu O velho bem comorido Pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio E pra o netinho foi dão O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esse couro, meu filho Que seu avô ia levando Disse o menino pra o pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Metade desse couro, meu pai Vou dar pra o senhor levar O rapaz se arrependeu Um desespero sentiu Foi buscar o velho pai E seu perdão impediu E disse para a mulher Meu pai vai ficar aqui E se você não quiser aceitar Faça o favor de sair Você é paixão rasgar Ao vivo